Hahahaha Caralho Guilherme Duarte Se você não conhece Você está sem internet É o Guilherme Duarte Ela quer pancada na pussy 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 Guilherme Duarte caralho Quer pancada na pussy 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 Em cada comunidade o Guilherme é conhecido Só não se apaixona, que ele é a profissão perigo Vai te comer, te abandonar e não vai aço meu filho Vai te comer, te abandonar e não vai aço meu filho Vai aço, me aço, me aço, me aço, me aço, meu filho Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Caralho Guilherme Duarte, se você não conhece, você está sem internet É o Guilherme Duarte Ela quer pancada na pucir Guilherme Duarte, caralho Que pancada na pucir Em cada comunidade o Guilherme é conhecido Só não se apaixona, que ele é profissão perigo Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Vai te comer e te abandonar e não vai assumir o filho Vai assumir o filho Me derrubar daqui!